Música 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 Se inscreva no canal e ative o sininho. Inscreva-se,RIVER DOMINATivo E esse DOLFIN foi vencedor Não confiados em você não me pediram Deixemos em luz E esses os lugares dizem Lorsamente, ospitos de lágrimas Ossobemos não têm sentido Osmãos foram maisinhos Eles não foram fechados E ospitos de motores Como outras foram fechados E aí facebook page e aumar link facebook.com slash mynewsany aumag follow kora twitter oto twitter.com slash mynewsany instagram oto aumar id hoose instagram.com slash mynewsany hokolo te follow kora apunal corp preo web channel mynewsany local vocal and global ena dao re mhoot tork habar mhoot torte pabolo e follow kora aumar web page www.mynewsany.com aumar youtube channel or link youtube.com slash mynewsany subscribe kora oto aumar logote notification for me pai thaki bolo e bell icon to click kori bolo e napa hori bolo facebook page e aumar link facebook.com slash mynewsany aumag follow kora oto twitter.com slash mynewsany instagram oto aumar id hoose instagram.com slash mynewsany hokolo te follow kora oto aumar local and global